Olá, estamos em mais um dia da semana de integração acadêmica do UFRJ e paramos aqui no estande muito curioso. Mário Sérgio, o que está acontecendo aqui? Então, nós, eu e meus dois amigos, estamos desenvolvendo um projeto sobre tecnologia de alimentos. Aí eu vou colocar uma venda em cada criança e pedir para eles entrarem para descobrir qual é o alimento. Eu vou oferecer para vocês três tipos de alimento, um salgado, um doce e uma bebida. E são alimentos que são normalmente consumidos no dia a dia dos brasileiros. Ele é um alimento rico em ferro. Prova aqui. E tenta adivinhar. Vou dar uma pista. Se faz salada com ele no final. Muito bem! Uma fatia de bolo para você. E uma fatia de bolo para você. Esse bolo foi feito com um alimento rico em carotenoides. Que é um alimento pró-vitamina A. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Parecido com a cenoura. Dou-lhe três. É abóbora. Bolo de abóbora. Essa vocês vão acertar muito fácil. É rica em antocianinas, tem atividade antioxidante e é muito popular. Açaí. Muito bem! Então, de parabéns, viu? Estamos aqui com o Cláudia, que vai contar um pouco mais sobre esse projeto. Então, esse projeto é da professora Lúcia Yeager, do Departamento de Produtos Naturais e Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Que é um trabalho em parceria com a Embrapa, onde trabalhamos com alimentos biofortificados. Ou seja, alimentos que têm os seus nutrientes principais, através de cruzamentos dentro da mesma espécie, melhorados. São vários alimentos que estamos vendo o teor de nutrientes e a melhor maneira de processá-los e consumí-los para o melhor aproveitamento nutricional da população. Muito obrigada! Excelente projeto, viu? Vamos continuar conhecendo a feira e não deixem de vir para atingir nossos estudantes.